O beat tá, eu tô, as beat correm atrás Cê pode ir pra meu kit, rap, eu sento ação de ver onde a grana tá Eu tô, na cristal da onda, os moleque tão vivendo o que você sonhou Elas sigam pra mim, vem sonhando, pousando bem na minha vida Não importa pra nós, eu fico parado na saca do céu Suave jarela, tem noche no teste, I'll give you my question, darling Tô vivendo mais tarde, te dou atenção Que o mundo tá certo, eu tô mais além Aê, aê, eu vou gritar Guarulhos, cês vão gritar é o caldeirão, certo? Batalha de rima que não cola vacilão Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Isso é batalha de rima que não cola vacilão Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Se liga na ideia parceiro, na ideia que você é tolo Hoje é seu esbubá, mas hoje de você eu faço é um bolo Agora eu vou falando parceiro, falando na moral Hoje eu acabo com você no estilo logo no mineral Mano, você não sente logo esse bate-volta Porque na moral eu chego muito monstro e causo logo revolta Cê viu como o beat volta aqui é muito É na minha mente, pode até parar o beat Porque minhas palavras é muito mais contundente É contundente mano, essas ideias é o caralho E se eu for do milharal eu sou espantalho Agora eu vou falando, nas ideias eu não sou torto E nesse miralhal você é parceiro, é comida de corvo Não, comida de corvo não Você tá muito equivocado Porque eu não tô no deserto nem no milharal Mano, eu sou muito mais avançado Cusão, cê não entende o ditado E na moral não tem dialeto mano Se for pra falar de morte, cê não fala nem de vida Então melhor ficar quieto Nas suas ideias parceiro Cê deve tá faltando neurônio Eu posso falar dando a morte Porque na sua frente eu sou o próprio demônio Agora eu vou falando parceiro Nas suas ideias assim no caderno Hoje eu acabo com sua vida E na minha marca te mando pro inferno Aí, aí, aí Fé, fé, fé Pra tudo, fé pra quem vier E na moral se você é o demônio Hoje na frente do fubá vai sair de ré Cê viu, cê não entende a parada Mano, muita rima decorada Porque aí cê não entende Nem vai representar sua quebrada Sumemo família Aê, vamos por ordem de rima certo família Quem gostou das rimas do Mohamed Yalisson Faz muito barulho Barulho pra rima do fubá Fubá 1 a 0 1 a 0 Medina contra 0 Aí, monta 30 para o gol Ai, seu amor Medina começa, 0 termina Eu quero ver, eu quero ver Chegue Chegue Vai, Medina, caralho Amor Luê Matar ele, porra Amassa, zero Amassa, zero Vai, Medina, vai, zero Acho que era uma clubista do caralho Branco, clube Suave, meu truta Mano, eu vou te falar É de aranha, meu mano Até o seu colar Só que agora, meu truta Meu mano, eu chego pra te explicar Já que é aranha Meu mano, não é homem e aranha Mas só que talento cê nunca vai ter Ai, nossa Tá suave, mano, cê tá com a peitada heróica Mas eu que sou herói Quando eu pego no papel Cê falou até de aranha Mas eu, quando eu escrevo Eu alcanço a aranha-céu Só que a rima foi boa Só que cê é um mané Minha camisa é da Espanha Da herói que é o meu boné Eu faço logo é rima Tá no arranha-céu Te dou um chute Cê caiu lá de cima De fato, meu mano, cê não precisa me chutar Eu faço parkour na sua cara Eu vou pousar Tipo assim Cê tá pousado Só que aí Eu vou te matar Porque você é só um arrombado Na minha cara cê não vai pousar Só que cê tá muito brisado Cê deu um raio, mano Cê tem que parar de pousar Ó Cê é muito fraco Só que eu falo pra tu Nessas rimas cê tá aí cagado Então cê precisa limpar-cur Tá suave, mano? Mano, leio o mundo Leio o livro do mundo inteiro Então não é limpar-tura Aí eu leio pra fazer tudo Tipo assim Eu não consigo viajar Mas aí mesmo assim Na batalha cê não consegue ganhar Porque cê só passa fita errada pra esplanar Barulhos pra batalha, família Aê família, vamos pro área de rima, certo? Quem gostou das rimas do Medina faz muito barulho Barulho pras rimas do zero Terceiro round na casa Ah não, dois a zero Dois a zero Dois a zero Dois a zero Aí Deixar